E aí, extremer, sejam bem-vindos a este extremo tutorial de worksm.net. Aqui quem está falando é seu host, Memo. Neste tutorial, eu irei ensiná-los a fazer o charge, um movimento fundamental para aqueles que estão iniciando o pen spinning. Vamos lá? Pegue a sua caneta, ou objeto que você está usando para treinar, e você vai posicionar ele entre o dedo indicador e o dedo médio. Nada impede de você treinar o charge entre os outros dedos, porém, recomendo você começar com esses dois dedos, porque esses dois dedos são mais fáceis de controlar, ok? Mas charge, independente do dedo que você prender, charge é esse movimento que você faz girar entre os dedos, ok? Então, vamos fazer o charge entre o indicador e o dedo médio, você vai prender a caneta. De preferência, o meio, o centro de gravidade da caneta, você posiciona entre os dois dedos. Mas nada impede de você posicionar aqui ou para cá, tanto faz. Porém, recomendo no meio. Agora você vai posicionar a palma reta, a caneta presa, você vai bater asas, assim. Isso aqui é só para aquecer e deixar os dedos frouxos, soltos. Você não pode prender a caneta, assim, muito forte, tá? Você vai apenas usar os dois dedos e prender a caneta de uma forma que ele fique na sua mão, porém, não esmague ela e não machuque os seus dedos. Se você apertar muito, vai acabar machucando. É só para segurar, não é para apertar a caneta, tá? Então, fica batendo as asas, desse jeito. Bate as asas. Ok, agora vamos para o movimento. O charge, a parte mais difícil do charge é o começo, que é o primeiro giro. O primeiro giro é importante porque ele dá impulso para você conseguir fazer vários e vários giros depois. Ok? O movimento é infinito, você vai conseguir fazer infinitamente. Porém, é importante você aprender a pegar impulso. Sem a ajuda do polegar, porque tem gente que ensina o charge como se fosse ensinar o sonic. Sonic é esse movimento que você acaba usando o polegar para fazer o sonic. Porém, eu recomendo você não fazer esse método. Eu vou ensinar o método mais fácil de aprender o giro. Ok? Posicione desse jeito. Levante a ponta. Assim. Tá vendo? Agora você vai fechar a palma. Você vai fechar assim. Ok? Levante a ponta. Fecha a palma. Agora a ponta vai descer. Quando ela chegar no final, você vai abrir a palma, deixá-la reta e levantar a ponta. Certo? Agora vamos repetir o movimento. A ponta está levantada. Inclina a palma para dentro. Desça. Abra. Levante. E você vai aproveitar toda a energia que quando você joga a caneta para baixo. Aproveite essa energia, essa força, esse impulso para fazer uma volta limpa. Eu vou mostrar para vocês. Levanta. Encolhe. Agora você vai abaixar com tudo. Eu errei. Perdão. Vou repetir novamente. Agora você vai abaixar com tudo. E aproveitar essa energia. E veja que ela dá o giro. E toma cuidado para você não pressionar muito a caneta entre os dedos. Você tem que deixar bem frouxo para a caneta automaticamente fazer esse giro. E se você deixar bem frouxo, a ponto de apenas segurar a caneta, a caneta vai ficar girando sozinha entre os dedos. Ok? Então vamos lá. Treine isso aqui. Levanta. Palma para dentro. Abaixa e abra. Ok? Palma para dentro. Desça. E quando quase estiver encostando do dedo mínimo, você abre e levanta. Você pode fazer devagar. Slow motion. Para ter um maior controle. Até sua memória muscular pegar o jeito. Aí quando você pegar o jeito do movimento, você vai fazendo mais e mais rápido. Várias vezes. E uma hora você está pegando o charge, o charge está bonito e perfeito. Ok? Eu vou espelhar agora o vídeo para os canhotos. Então você vai pegar o centro da caneta, ou onde você preferir. Assim. Prenda desse jeito. Deixa a palma rata. Você vai levantar a ponta. Dobrar a palma. Então levante a ponta. Dobre a palma. Abaixe a ponta. Quando ela estiver chegando no máximo, você abre a palma e levanta a ponta. Você vai repetir assim esse movimento. Ok? Abaixe a ponta e levante. 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 Eu vou fazer nesse sentido. Eu acho que fica mais fácil para você ver. Vai levantar. Dobrar. Abaixar a ponta e levantar. Abaixar a ponta e levantar. E veja que você completa a volta. Tá? Vou espelhar de volta. Aqui. Volta. Fecha a palma. Abaixa, aproveita e abre. Tá. Como é que você vai pegar as outras voltas, outros giros? Essa parte fica mais meio que intuitiva mesmo. Não tem uma forma, um jeito de explicar, porque eu não sei quando eu começo a pegar o impulso pra conseguir fazer várias e várias voltas. Então, você vai fazer o seguinte. Depois que você completar a volta, deixe o dedo frouxo e tente controlar a ponta. Eu meio que sinto o peso nessa ponta. Quando eu completo a volta, eu tento deixar a caneta girando e a mão meio que vai sentindo o giro do primeiro impulso. E eu tento aproveitar e aplicar mais e mais energia nesse momento. Na hora que ele abaixa, tá vendo? No momento que ele abaixa, eu tô aplicando força. Abaixa, aplica o força. Abaixa, aplica o força. Abaixa. Tá ficando fraco? Abaixa, aplica o força novamente. Bom, é mais ou menos assim que eu treinei pra dominar esse movimento. É bem difícil explicar como funciona o movimento. E esse é o charge. Muito obrigada por assistir esse tutorial. Se você tiver alguma dúvida, por favor, poste um comentário no YouTube ou no próprio site da World XM. Eu vejo vocês no próximo tutorial. Até lá!